Deixe-me de se doze Malcombeats Essa miúda tá se meter comigo Ela não tem noção que tá a correr perigo E eu sempre ouvi dizer Que quem avisa amigo é Pois é E ela Essa miúda é meu bela Tá tipo cinderela E ela gosta de me provocar Me chama de fogo De fogo Porque vou te queimar Me chama de fogo De fogo É melhor você se afastar Me chama de fogo De fogo Porque vou te queimar Me chama de fogo De fogo É melhor você se afastar Se não vai ser só Vem vai Mas comigo não vai te dar bem, dar bem, dar bem, não Porque eu só faço o que me convém, convém E agora eu quero que você me provoca, provoca, provoca Vem beijar a minha boca, provoca, provoca, provoca Vem tirar a minha roupa, provoca, provoca, provoca Vem beijar a minha boca, provoca, provoca, provoca É melhor você deixar de ser louca, senão vai ser só Vem beijar, vem beijar, vem beijar, vem beijar Senão vai ser só Vem beijar, vem beijar, vem beijar, vem beijar Vem beijar A chama de fogo Vem beijar, provoca, provoca, provoca Ley para fazer o brilhão Agora é só Agora é só Yeah Mr. Guardian